Tá parecendo o carnaval, ó. O carnaval chegou, hein, galera? Deixa o Victor ver. Nem ligo. E aí, galera? Vem dar mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipamela. Roda essa vinheta, vai! Gente, o vídeo de hoje estou aqui para fazer um tour pelas minhas tatuagens para vocês. Parte 2. Por que parte 2, Pam? Porque há dois anos atrás eu fiz para vocês um tour pelas minhas tatuagens, né? E aí eu falei, ó, gente, quando eu fizer mais tatuagens, eu vou voltar e fazer a parte 2 para vocês. E aqui estou dois anos depois para mostrar as tatuagens novas que eu fiz depois daquele vídeo. Então, o que vai acontecer? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês meio rapidinho assim as tatuagens que eu já mostrei naquele vídeo. Então, se você quiser ver essas tatuagens que eu vou mostrar primeiro mais detalhadas, é só ir naquele vídeo, é só pesquisar a Baipamela tour pelas tatuagens no YouTube, o que vocês acham naquele vídeo. E aí vocês conseguem ver mais detalhadas essas primeiras, só para não ficar muito repetitivo para quem já assistiu aquele vídeo. E vou mostrar detalhadas as tatuagens novas que eu fiz de lá para cá, que devem ter sido umas 10 de lá para cá. Nossa! Mano, não sei. Mas enfim, vou mostrando para vocês, tá? Então é isso. Já deixa bastante like se vocês gostaram do tema do vídeo, se vocês queriam que eu fizesse esse vídeo, porque muita gente me pede esse vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo, me acompanhe nas redes sociais e é isso. Vamos então para esse vídeo super legal. Ó, gente, a primeira tatuagem que eu fiz na vida, as primeiras que eu vou mostrar agora, eu vou mostrar por cima, porque eu já mostrei naquele vídeo como eu falei, tá? Então, essa aqui foi a minha primeira tatuagem, ó. Deixa eu virar a luz para cá, para vocês verem melhor. Ó, minha primeira tatuagem da vida foi essa. Aqui já foi logo uma meio grande, né? Bem louca. Essa tatuagem não deu nada, gente. Sério, ela é tipo uma mandala, algo assim. Gosto bastante dela. Aí depois eu fiz essa. Bonita demais. Tá vendo? Eu não vou lembrar a ordem certa, gente. Eu vou só mostrando para vocês. Porque faz tempo. A primeira tatuagem que eu fiz tem o quê? Cinco anos. Então, de lá para cá, não vou lembrar a ordem. Aí teve essa também, que eu também mostrei naquele vídeo, que é do Leão. Minhas tatuagens, vocês vão perguntar, não tem significado, tá? Eu faço porque eu acho bonito, porque eu estava com tempo e o tatuador também. Só por isso. Tipo, se tiver alguma que tem significado, eu falo para vocês. Mas a maioria não tem. Quase todas, eu acho. Enfim, gente, eu fiz um Leão aqui. Eu gosto muito de Leão. E aí eu tenho esse Leãozinho. Tenho também, aqui atrás dessa orelha, dessa orelha, eu tenho essa rosa, que eu também mostrei já para vocês no outro vídeo. A Rosita. Ah, eu tenho uma rosa aqui no meio do seio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Espera aí. Que eu acho que, na verdade, essa rosa foi a segunda que eu fiz na vida, que foi, inclusive, para tatuar. Acho que mais doeu na minha vida, gente. O lugarzinho para doer para tatuar foi aqui, tá? Eu aprendi a respirar só num nível, mas eu gosto bastante dela. Só acho que precisava retocar um pouquinho ela, fazer um... Deixar um pouquinho mais, sei lá. Enfim, mas eu gosto dela. Tenho também essa aqui. Ó, essa. Que, no caso, eu mostrei para vocês naquele vídeo. Que é um cérebro e um coração com várias flores. Que, para mim, é razão e emoção, lado a lado, florescem. Enfim, tá? E qual mais que eu mostrei naquele vídeo também? Tem esse coraçãozinho aqui. Bem fofo. Muita gente tem esse coração, né? Eu acho que não. Aí eu tenho também uma aqui no quadril, que quase não dá para ver, porque não dá para ver muito bem o que está escrito, porque a rosa não fez tão certinho ela. Mas, enfim, está escrito... Ai, o que está escrito mesmo? É uma frase que eu gosto. Ah, tá. Ame-se ao ponto de ser feliz só. Só que eu fiz, gente, quando eu saí do meu relacionamento abusivo, que eu tinha muita falta de amor próprio, né? Quando eu decidi que, realmente, que eu não queria mais aquilo para a minha vida, que eu ia seguir minha vida, ia ser melhor, ia me amar, eu fiz essa tatuagem para eu lembrar disso. Que era para eu me amar ao ponto de eu ser feliz sozinha, entendeu? Que foi isso. Essa tatuagem teve meio que significado para mim, então. Ela tem esse significado. É, mais uma que eu mostrei naquele vídeo já também, que essa é a minha favorita. Eu não sei qual é a minha favorita, se é essa ou a do logo, mas são duas que eu amo demais, gente. Essa tatuagem, ela é um chuchuquinho, um pitalzinho para mim, sabe? Gosto muito dela. Está focando? Está focando, né? Está bom. Ó, deixa eu ver se vai dar para focar. Focou? E aí, eu também mostrei naquele vídeo a essa, né, que eu tinha, que eu tenho, né, que é a coroa. E essa daqui é uma que eu cobri, né? Que eu tinha a inicial do meu ex aqui, gente. Sim, fizemos essa burrice, fizemos tatuagem juntos, eu fiz a inicial dele, ele fez a minha, terminamos, eu cobri, ele cobriu. É, tudo legal, né? E é isso. Aí, eu cobri com uma borboleta, só que ela já está desbotando, tá vendo? Já desbotou metade, eu tenho que retocar. E tatuagem na mão é assim, gente, você tem que retocar. Não tem que fazer, tem que ficar retocando sempre, tanto que eu tenho várias nos dedos que eu já retoquei e já está sumindo de novo. Tem que retocar. Mas, enfim, Então, essas foram as que eu mostrei naquele vídeo pra vocês. E vamos às novas que eu tenho pra mostrar? Bom, vamos lá, então. Vamos começar pelas dos dedos. Eu fiz bastante nos dedos, olha. Aí, está focando pra vocês, ó. Eu escrevi na parte de cima dos dedos Girl Boss, que foi bem na época que eu estava com a minha agência, né? Tipo, a agência que eu tinha pra cuidar da carreira de outros influenciadores. Eu estava fazendo várias coisas e aí meu público começou a me chamar muito de Girl Boss, Girl Boss, não sei o quê. Família Boss, é Girl Boss e tal. E aí eu registrei porque eu gostei muito, enfim. E é uma coisa que, sei lá, eu gosto, me identifico. Girl Boss, que no caso é garota-chefe, tipo, garota-patroa e enfim, né, gente? Vocês devem já ter ouvido falar dessa expressão. E aí eu tatuei Girl Boss. Aí aqui embaixo nos dedinhos, ó, eu tatuei algumas coisinhas. No caso aqui, coqueiro, porque eu gosto muito, muito, muito de praia. O olho grego, que é proteção. Vocês sabem que eu amo olho grego. Eu tenho lá na minha build do Instagram um olho grego do lado do meu nome. Um coraçãozinho partido, porque eu já tive muito coração partido na vida, né? Tudo bom? Fazer piada com o sofrimento próprio, né? É isso que é a vida. Esse aqui é o quê? Ah, tá. Esse aqui é um negocinho de capricórnio, que é do meu signo, que eu amo ser capricorniana com orgulho. Aí de lá de cá, a gente tem um gatinho, porque pra quem não sabe, eu tenho três gatos, então eu fiz a tatuagem em homenagem a eles. Aqui a gente tem um raio, só porque gostei mesmo. Um raio não tem significado, não. Um ETzinho, gente, eu acredito em ET, tá? Só pra vocês saberem. Sim, eu acredito. Então a gente tem um ETzinho aqui. E aqui a gente tem um planetinha, que também não teve significado, só porque eu achei bonitinho mesmo. E aí é isso, nos dedos eu fiz essas novas, tá? De lá pra cá. Ah, e aqui nesse braço, a gente teve várias novas. A gente teve essa daqui, gente, que foi a tatuagem que mais doeu. juro, sério, não. A tatuagem doeu demais, é por causa da região. Todo mundo me falava que aqui doía, e eu não acreditava, porque eu sempre fui muito de boa pra dor de tatuagem. Eu sempre dormi fazendo minhas tatuagens, gente. Eu já dormi fazendo várias tatuagens. Só que aqui dói pra um... Tipo, nossa, que dor. Enfim, eu fiz... Tem um nome específico, não é gueixa, eu acho. Mas enfim, é uma moça, tipo palhaço, e aí ela tá atendendo, ó, um bloco de dinheiro. Eu vou colocar aí o vídeo do lado do dia que o Gabriel fez essa, né? Que dá pra vocês verem um desenho certinho. E aí na toca dela, a gente escreveu, vai, Pamela, eu tenho o meu nome tatuado. É amor próprio, bebê, tá nem aí. Que é meio que pra simbolizar como se fosse eu, entendeu? E aí, tipo, eu atendendo o bolo de dinheiro, sei lá, e superação e tudo mais, a favela venceu. E é isso. Então, eu tenho o meu nome tatuado em mim. E aí, vai chorar? Vai chorar. Me ama, pelo menos eu nunca vou precisar cobrir, porque eu nunca vou me abandonar, me trair, entendeu? É o amor mais orgadeiro que existe. Tatuinho é o nome de vocês. Brincadeira, faz isso não. Mas eu gosto. Enfim. Aí no braço, eu fui fazendo várias pequenininhas pra ir meio que preenchendo, porque nesse braço aqui, ó, vai faltar só essa parte aqui, entendeu? Que em breve eu vou fazer, porque, ó, desse lado aqui, ele já tá todo fechado. Tanto que se vocês me verem de lado, tipo, se eu tô assim, ó, ele tá fechado, entendeu? Porque esse é o fechado que eu queria, eu não queria fechar tudo, tudo, tudo e não ficar parecendo um buraquinho, porque eu já falei pra vocês que eu acho meio masculino. Respeito quem gosta, acho bonito, tenho amigas que tem. Mas em mim, eu não queria. Eu queria que fosse, assim, Então, ó, o que que eu fiz, ó? Aqui a gente tem um pássaro. Peraí, deixa eu fazer assim pra focar. Ó, um pássaro que eu acho fofíssimo. Esse passarinho. Aí aqui atrás, a gente tem um astronauta segurando vários planetas. Porque eu sou muito desse negócio de astrologia, de planeta, de ET. Eu gosto dessas coisas, gente, sério. Por isso que eu fiz um astronauta e aí ele tá segurando como se fosse balão. Vários balões, sabe? Mas na verdade são planetas. Eu acho muito linda essa tatuagem, gente. Sério, eu gosto muito dela. Aí aqui a gente tem duas bocas. Como que eu posso explicar pra vocês essa tatuagem aqui? Ó, são duas bocas meio que se beijando. E no meio delas tem mais planeta. Eu gosto muito desse negócio de planeta, gente. Me desculpa. Eu sou assim. Enfim. Ó, tá vendo? Duas bocas meio que beijando e tem planeta no meio. Tipo, como se fosse a união de dois mundos, sabe? Enfim. Eu gosto dessa tatuagem. Eu gosto de todas as minhas tatuagens, gente. Só essa aqui que eu não gosto tanto porque era pra ter ficado mais fino atrás. Mas eu já falei sobre isso no outro vídeo. Gosto dela mesmo assim. Mesmo ela não ter ficado do jeito que eu queria. Enfim. Ai, gente. Essa tatuagem, acho que foi... Essa tatuagem aqui foi um surto coletivo, gente. Ó, eu tenho um 24. Que não vai dar pra vocês entenderem muito. Peraí que eu tenho que explicar. Porque muita gente acha que é só um 4. Que eu também acharia que se fosse eu. Ó, tá vendo? Parece que é um 4. Mas na verdade não, ó. É um 2 que já forma o 4, entendeu? E é um 24. Não cicatrizou direito porque essa tatuagem eu fiz bêbada. Não pode fazer tatuagem bêbada. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha... E foi na minha festa de aniversário de 24 anos. E aí o Gabriel tava lá tatuando. E aí, tipo, no último segundo rolê, 5 da manhã. Eu cheguei lá no negócio de tatuar dele. E ele já tava lá guardando tudo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vai embora. E eu não tatuei. Aí a gente falou, o que você quer tatuar? Não sabia, tal. Daí eu falei, faz 24 pra simbolizar essa minha festa. Porque foi a minha primeira festa de aniversário, assim, que eu fiz, né? Grande e tal. Ah, faz 24 pra simbolizar essa festa. E aí eu fiz. E aí tava bêbada e tal. Me arrependi? Ah, não sei. Acho que não. Eu não sou uma de me arrepender das coisas, não, gente. Tô bem tranquila com essas coisas. Aí tem mais duas só. Que é recorde de perguntas. E de pedir foto, tá? Eu já preparo o print aí. Vocês me pedem muito foto da minha tatu da perna. E muito vocês me perguntam o que que tá escrito na minha tatu das costas. Já respondi 300 vezes, mas sempre vocês me perguntam. Vocês parece que esquecem que eu falei as coisas. Mas tudo bem. Agora eu vou deixar registrado aqui no YouTube. Se você souber de alguém que quer saber o que tá escrito nas minhas costas, encaminhe esse vídeo pra pessoa. Ó, essa tatu das costas eu fiz junto com o lobo. Ó, ela pega as costas inteiras. Eu queria muito uma tatua assim, que pegasse as costas inteiras. E tipo, na escrita. Dá pra vocês verem. Espero que você esteja focando. Faça ideia se tá focando, gente. Eu acho que tá. Enfim, tá escrito de cima pra baixo. Sou mais do que seus olhos podem ver. É isso que tá tanto escrito nas minhas costas que vocês perguntam. Por quê? Essa tatu tem muito a dizer sobre mim. Desde que eu melhorei de vida, né? Todas as pessoas que me conhecem, que passaram a me conhecer dessa fase em diante, e não sabiam da minha história, me julgam muito. E tipo, sempre me julgaram como patricinha, filhinha de papai. Ah, ela é herdeira. Ah, que não sei o quê. Nossa, tô afegante. Olha que eu nem tô mais sedentária, hein? E aí, por isso que eu fiz essa tatuagem. Por quê? Eu sou mais do que seus olhos podem ver, entendeu? Tem muito mais por trás. Eu não sou herdeira, não sou patricinha, não sou filhinha de papai. Tudo que eu tenho, eu construí sozinha. Então, eu sou mais do que seus olhos podem ver. Não é só o que você tá vendo, que é o que eu sou. Tá com pau, não! Tem toda uma história por trás, tem toda uma superação, tem toda uma batalha. Então, essa tatu disse muito sobre mim por causa disso. Por isso que eu fiz ela. Tem um significado bonitinho, né? Essa tatu. Eu falei que nenhuma tinha significado, mas algumas tem ainda. Tá vendo? Viu só? E aí, a última, que eu vou mostrar pra vocês, é a do lobo, né? Vocês me pedem muito também. Que é esse lobo na minha... Ai, gente, eu amo essa tatuagem. A gente tá doida com a tatuagem bonita da gouta. Doeu com sua p*** também. Porque, ó, eu sou uma pessoa... De todos os lugares que eu tenho tatuagens, vocês têm dúvidas de saber se dói. Lugares que não dói. Braço aqui, parte de fora, e parte daqui, e parte daqui. Lugares que mais doeu. Primeiro lugar, aqui. Disparadamente, sem condição nenhuma. Ou lugarzinho pra doer. Segundo lugar, aqui. Mas como essa foi pequena, foi mais tranquila. E terceiro lugar, a coxa. A minha da coxa, na verdade, eu acho que doeu mais por conta da demora. Porque eu fiquei 10 horas pra fazer essa tatuagem. Então, quando eu tava ali na oitava hora, nona hora, minha pele já tava muito machucada. E aí, quando vai finalizar a tatuagem, é quando mais dói. Que é quando o tatuador vai passar a tinta branca. Porque primeiro ele tatua com a peta, e depois ele vem com a tinta branca pra fazer os detalhes. E aí, essa é a parte que mais dói. E aí, eu já tava sofrendo ali a oito, nove horas, quando ele veio pra passar o branco. Minha pele tava muito machucada já. E aí, por isso que eu acho que doeu. Porque o início nem foi tão ruim. Eu acho que até cheguei a dormir em algumas partes dela. Mas enfim, é o lobo, que eu tenho na coxa. Eu queria muito uma tatu grande assim na coxa. Acho linda. Quero fazer mais, quero fazer nessa coxa. Não vou fazer uma grande aqui, mas quero fazer uma, de repente, escrita. Eu quero muito fazer aqui atrás, escrito também. Tem vários lugares que eu quero fazer tatuagem ainda. mas sério, eu gosto muito dessa do lobo. E aí, vocês não me pedem muito. Vou mostrar ela bem de partinho, porque essa tatuagem é recorde de vocês pedindo. E ficou muito linda, né? Eu amo ela mesmo. Uma espação. E é isso. Gostaram, gente, do Trove as Minhas Tatuas? Eu quero fazer várias ainda, esse ano. Quero fazer algumas condizinhas também, algumas secretas, umas secrets. Mas enfim, se eu fizer as secrets, eu conto pra vocês, tá? Se for muito secrets, eu não vou poder mostrar. Mas contar eu posso, né? Quando eu fizer, eu conto pra vocês, então. Tá? E é isso. Meu beijo, gente. Gostaram? Se eu esqueci de alguma, me fala. Eu acho que não, mas se eu esqueci, vocês me falam, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, se inscreve no canal, me acompanhe nas redes sociais. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!